Miami se prepara para receber o Super Bowl em 2 de fevereiro e para um aumento da exploração sexual. A final do Campeonato Nacional de Futebol americano traz grandes estrelas e milhões de dólares em publicidade, mas também é sinônimo de festa, o que preocupa as autoridades pela possibilidade de criar um ambiente propício para o tráfico de pessoas. O condado de Miami-Dade é o primeiro em tráfico de pessoas na Flórida, que é o terceiro estado no país. Esse crime nos Estados Unidos é uma indústria de 32 bilhões de dólares. As estações de trem na cidade já estão repletas de anúncios de uma campanha contra a exploração sexual. Autoridades também trabalham junto a empregados de hotéis, seguranças, motoristas de ônibus e de aplicativos para que reconheçam os sinais de alguém que está sofrendo de escravidão sexual. Quando tinha 13 anos, fui vendida pela minha inocência como uma pequena virgem americana, mas consegui escapar do tráfico. Experimentei isso dos 13 aos 17 anos em um hotel. Os turistas sexuais vinham de todo lugar para Miami Beach para comprar sexo. A organização do Super Bowl também participa dos esforços de conscientização. A Liga Nacional de Futebol americano, NFL pela sigla em inglês, foi atingida no ano passado por um escândalo quando o dono do seis vezes campeão New England Patriots foi envolvido em um caso de tráfico de pessoas. Robert Kraft teria usado os serviços sexuais de uma casa de massagem na Flórida durante os dias anteriores a um Super Bowl. Ele se declarou inocente e o caso segue nos tribunais. Nosso objetivo não é agir somente durante o Super Bowl, mas melhorar como um resultado do Super Bowl e manter isso na comunidade depois. As autoridades se mantêm em alerta na final do futebol americano porque garantem que as organizações criminosas aproveitam os grandes eventos para ganhar mais dinheiro. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 40 milhões de pessoas no mundo sofrem de alguma forma de escravidão moderna, sendo quase 25 milhões presas em trabalhos forçados ou exploração sexual.